Beleza, comecei a estar gravando, nós continuamos então nosso grupo de estudos em psicometria lembrando que nós estamos no livro Handbook of Vital Response Theory e dessa vez nós vamos entrar no capítulo 4 que fala sobre o modelo nominal é muito importante nesse capítulo 4 atentar para todos os detalhes eu tentei fazer isso, no dia de hoje eu passei exaustivamente fazendo isso e resolvi também sair um pouco do livro, pegar algumas vias colaterais para conseguir entender de fato não somente esse modelo, mas as aplicações desse modelo então vou tentar trazer não somente o capítulo 4 desse livro que nós estamos seguindo mas também algum conteúdo externo que possa ilustrar para a gente algumas aplicações do modelo e também informações suplementares que talvez sejam úteis para todos nós então vamos lá, no capítulo 4 os autores são David Thyssen e o Likai é fácil identificar quem é quem, não é? Pelas fatinhas e eu dei uma olhada no currículo dos dois e descobri uma coisa que é muito curiosa primeiro o David é mais velho do que o Likai o David é psicólogo enquanto o Likai é estatístico eu vi que o Likai foi aluno do David Thyssen e de fato é muito interessante porque eles escrevem esse capítulo juntos e o doutorado do Likai foi sob a supervisão do David Thyssen e é uma conjugação bacana, tem um psicólogo e tem um estatístico e foram eles e os autores, são eles os autores desse capítulo 4 do livro eu deixo aqui para vocês a qualificação dos dois segundo eles próprios ou seja, simplesmente copiei e colei do website dos dois então vocês podem entrar lá e dar uma olhada uma curiosidade também, eles são os desenvolvedores de um software chamado IRT Pro que justamente faz essas análises que eles descrevem no livro e também algumas outras coisas em teoria de resposta ao item mas vamos ver ao fim do nosso encontro de hoje que eu já tentei implementar algumas das coisas que eles falaram em uma sintaxe no R que eu deixo aqui para vocês ao fim então vamos lá, temos vários modelos de resposta nominal então eu coloquei aqui o tipo de resposta e o modelo se a resposta é ordenada, o modelo mais comumente utilizado é o modelo chamado GRM, Graded Response Model se a resposta é parcialmente ordenada normalmente nós vamos para o modelo de crédito parcial o Partial Credit Model e se a resposta não é ordenada ou pelo menos a gente acredita que não tem ordenação nenhuma por detrás daquelas respostas, nós estamos com um modelo chamado modelo nominal eu vou interromper rapidamente, retornando então se a resposta não é ordenada ou pelo menos a gente acha que ela não é ordenada nós temos um modelo nominal eu peguei aqui dos primeiros slides também de um conteúdo externo um grande apanhado para que todos entendam a ideia de TRI ou em inglês IRT TRI representa um conjunto de modelos psicométricos muito úteis para desenvolver ou até mesmo refinar medidas psicológicas tem duas coisas ali em conjugação pela TRI uma coisa é o participante ter um traço latente que a gente apresenta por um símbolo, uma letra grega que é o teta esse símbolo que nós estamos vendo aqui e os itens tem parâmetros parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C e às vezes parece que tem muitos mais parâmetros mas tem essas duas coisas que caminham em conjunto o participante tem um teta, tem um traço latente uma habilidade, por exemplo, inteligência, uma habilidade e os itens tem parâmetros por exemplo, um parâmetro de discriminação, um parâmetro de dificuldade com isso é possível posicionar os itens e os sujeitos em uma mesma escala do teta ou seja, o traço latente é visto em um contínuo e com isso a gente vai posicionar os itens e os sujeitos nessa mesma escala o que é extremamente importante hoje e nós temos duas curvas a curva de informação dos itens e dos testes apresenta a quantidade de informação que um item ou um conjunto de itens traz a respeito do contínuo desse traço latente ou seja, é uma grande revolução em relação à psicometria ela veio para... não sei se vai ser forte mais mas de certa forma para substituir o que nós tínhamos antes que é a teoria clássica dos testes entrando aqui de fato no nosso livro no capítulo 4 ele coloca que o modelo de resposta nominal foi originalmente proposto por Bock em 1972 depois que Samejima em 1969 descreveu o primeiro modelo geral da TRI para itens politômicos coisa bacana, né? itens dicotômicos nós iríamos ver uma curva mais ou menos assim essa curva é característica do item enquanto em itens politômicos, respostas politômicas nós viríamos uma curva de resposta à categoria por exemplo, aqui nós temos diversas categorias de opção e essas são as curvas de resposta as curvas de resposta dessa categoria às vezes as pessoas confundem, né? itens dicotômicos e itens politômicos eventualmente tem itens dicotômicos por exemplo, sim ou não, certo ou errado normalmente quando a gente trabalha com escalas escalas, por exemplo, escalas de atitude escalas de crenças, escalas de opiniões quase nunca teremos itens dicotômicos majoritariamente essas escalas têm por detrás dela um modelo de resposta politômico ou seja, os itens são politômicos ainda na introdução ele comenta que o modelo nominal foi desenvolvido com uma aproximação logística para diferenças individuais baseado no método da comparação pareada do Thurston é muito interessante, eu fui buscar novamente o método da comparação pareada do Thurston que é mais ou menos aquele meio termo entre psicofísica de um lado psicofísica baseada em Weber, Fechner, Stevens e psicometria de outro lado em que você já sai de uma na psicofísica nós temos por definição uma variável que ela será externa ao sujeito por exemplo, um indicador de luz, um indicador de som que é externa ao sujeito e o nosso interesse é saber a relação funcional entre uma variável qualquer física e o processamento cognitivo ou a resposta psicológica daquela variável esse é o método da psicofísica enquanto na psicometria a ideia já não é uma variável externa uma variável fora do sujeito mas sim relações de traços latentes e basicamente as escalas começam com o Thurston ele não falava bem o termo escala e na verdade as pessoas atribuem que a primeira escala não é dele, é do Likert não é o, se não me engano, Hans Likert me falta agora o nome, 1950 e pouquinhos mas de fato a ideia por detrás de escala veio dele o Thurston ele é famoso não somente nesse método de comparação mas também em análise fatorial ele e Spearman tinham uma espécie de não racha, imagina mas cada qual tinha uma ideia sobre inteligência e tanto o Spearman quanto o Thurston são famosos também pelos seus trabalhos em relação à análise fatorial mas está aqui a fotinho do nosso amigo não é? o Thurston e vou ler aqui uma parte dos slides para vocês ele se inspirou no Menta Psicofísica para quantificar atitudes ou seja, agora você sai de uma medida externa você tem, de uma variável externa desculpa, e você tem agora variáveis latentes ele desenhou um tipo de pesquisa em que os participantes comparavam nacionalidades então ele chegava para os estudantes dele que eram participantes ele perguntava o seguinte você prefere brasileiro ou uruguaio? por exemplo a primeira investigação dele nessa relação de estudar atitudes veio justamente pelo julgamento comparativo de nacionalidades então a pessoa falava prefiro brasileiro outra pessoa falava prefiro uruguaio e depois nós tínhamos outras combinações em que duas nacionalidades eram apresentadas aquele participante ele deveria escolher a repetição dessa técnica permitiria desvelar os padrões por detrás do julgamento e o Thurston acreditava que isso poderia chegar a uma lei do julgamento comparativo lei da mesma forma que nós temos em Psicofísica lei da sensação de Weber-Fechner então justamente o que o Thurston queria era chegar por detrás dessa sua pesquisa a uma lei do julgamento comparativo e ele fazer isso a partir de proporções que de fato nós temos aí o que a gente chama em inglês de Count Data dados de contagem ele também é o fundador da revista Psicométrica então nós estamos em uma ótima companhia de longe uma ótima companhia e ele que deu mais ou menos esse início ao que nós temos hoje em relação a escalas de atitude saindo disso e voltando para o livro porque esse é meio que um apanhado externo que eu achei interessante fazer diferentemente da maior parte dos modelos em teoria de resposta ao item o modelo nominal é melhor entendido como um modelo geral que possui mais parâmetros livres vamos entender isso daqui a pouquinho não é? a ideia por detrás do modelo nominal é que as respostas elas não são ordenadas justamente isso está em contraste com o modelo de Samejima que é o modelo graded que é o modelo que considera que existe uma priori das respostas em relação ao contraste latente a ideia mais fácil de nós entendermos isso é de fato lembrando a lei do julgamento comparativo as comparações pareadas que o Thurston fazia uma ideia é justamente você ter uma escala em que você tem respostas ordenadas por exemplo fico muito nervoso quando as pessoas me interrompem quando eu estou na internet eu posso responder nunca um pouco muito demais por exemplo quatro categorias ali de resposta que por uma ideia muito simples elas são ordenadas tem um contínuo de traço latente nós não sabemos se elas são ordenadas perdão nós não sabemos se elas são equidistantes mas certamente são ordenadas uma outra coisa você prefere Brasil ou Uruguai ou você tem um item ali um item de múltipla escolha em que você tem distratores e uma determinada resposta correta ou seja você não tem uma ordenação por detrás a ideia do modelo nominal é justamente trabalhar onde você não tem respostas ordenadas eu trouxe aqui também alguns apanhados do Chalmers vocês vão ver que ao fim do nosso encontro de hoje eu vou trazer uma sintaxe em R que eu fiz hoje e eu peguei aqui algumas coisas interessantes que eu vi de publicações do Chalmers que é o autor de um pacote chamado MIRT que ele comenta que os parâmetros A e B que classicamente todo mundo sabe que são relacionados a discriminação e dificuldade não devem ser vistos como discriminação e dificuldade no modelo nominal mas sim como a ordenação das categorias talvez fique um pouco mais claro quando a gente entende o modelo matemático por detrás diferente dos outros modelos o modelo de Bock tem um S aqui que eu até fiz questão de marcar em vermelho onde de fato o S esse símbolo S vai nos transformar numa matriz que vai ordenar essas respostas então o grande diferencial do modelo nominal é que por detrás dele não tem uma restrição em relação a ordenação dessas respostas e mais recentemente nós temos um modelo nominal multidimensional que me parece foi desenvolvido pelo Tissin e uma equipe de pescadores junto com ele e que em vez de você ter uma matriz agora você vai ter um vetor para o S ou seja você vai conseguir concatenar ali outras dimensões além de uma então basicamente hoje aquelas 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 limitações que nós tínhamos mais antigamente em relação a TRI que era por exemplo a unidimensionalidade isso hoje já não se faz mais verdadeiro tem uma comparação que o uma comparação não desculpa uma relação que o autor traz com os outros modelos já dá para entender que o modelo nominal é um modelão grandão funciona como um grande template para outros modelos e dependendo da restrição a gente vai chegar em outros modelos entre ele o modelo de crédito parcial generalizado e também o Graded Response Model que nós vimos ainda há pouquinho que justamente o tanto modelo nominal quanto o modelo GRM são modelos muito similares a grande diferença é que no Graded nós temos por definição a priori a ordenação das categorias os autores também comentam professor e estudante agora os seus autores descobrimos isso logo no início que a estimação dos parâmetros se faz pela máxima verossimilhança que normalmente a gente apresenta com ML por conta do inglês Maximum Likelihood e seus derivados como a Marginal Maximum Likelihood e todas elas utilizando o algoritmo EM finalmente quando se utiliza a máxima verossimilhança o Maximum Likelihood nós vamos ter sempre ali o menos 2 log verossimilhança sempre vai estar disponível e vai ser muito interessante para que a gente compare os modelos a razão da verossimilhança ou Likelihood do Ratio Test que é justamente uma das formas que nós temos de ver e decidir por algum modelo específico ela vai ser feita comparando os modelos alinhados ou modelos hierárquicos lembrando que o modelo significativo ou seja um valor de P menor do que 0.05 indica que os parâmetros adicionais no modelo menos restrito ou seja o modelo irrestrito são diferentes daquele esperado por chance ou seja diferente daquele esperado por chance que seria um zero indica que esse modelo ou seja o modelo irrestrito o modelo nominal é o modelo preferido então acho que o grande ensinamento dessa frase é que justamente se você fizer uma comparação entre os modelos pela razão de verossimilhança então você tem um modelo irrestrito que é um modelo que não faz nenhuma restrição nos parâmetros entre esse modelo nominal e um modelo graded por exemplo um modelo que faz restrição dos parâmetros se você fizer uma o likelihood rate to test a razão de verossimilhança se você tiver um valor de P significativo nós vamos optar pelo modelo irrestrito se nós tivermos um valor de P menor do que 0.05 nós vamos optar pelo modelo nominal ele comenta também nos ajustes do modelo ele deixa eu vou ler de trás para frente porque o livro ele coloca isso como fim mas eu acho que é importante narrar isso logo no início eles colocam que a verificação dos ajustes ainda é muito problemático principalmente para o modelo nominal ao passo que esses índices todos que se utilizam eles são derivados de um ambiente de uma interface de uma interface 100 e não bem uma interface TRI então tem algumas coisas que ele comenta que olha usa mas não usa o tempo todo compara isso compara esse resultado de ajuste com outro resultado de ajuste acabou que me lembrou bastante que nós vimos na reunião na quarta-feira passada com o Gilberto onde ele colocou que um modelo um modelo nem sempre é o melhor do mundo mas nós temos que saber utilizar esses modelos para responder nossas questões de pesquisa a gente não pode ter aquela política pragmática o tempo inteiro que é ache uma relação de tudo com tudo isso é calamitoso além de extremamente incorreto é tentar achar conexão com tudo isso é calamitoso ou você achar que tudo tem defeito e tudo de fato tem defeito e você não fazer absolutamente nada com essas questões que aparecem então nós temos ali o critério de Akaik lembrando que pelo critério de Akaik entre dois modelos o menor valor é o melhor valor ou seja o mais adequado o critério Bayesiano Schwartz que é item ou seja se o menor valor foi alcançado por um determinado modelo ele é o preferido nós temos a estatística M2 que é muito parecida com a estatística do Q² valor observado desculpe valor esperado lembrando que o que a gente quer numa estatística tanto M2 quanto Q² que também é chamada de goodness of fit para esse tipo de teste é justamente um valor não significante ou não significativo muitas vezes as pessoas confundem que quadrado deu significativo isso em TRI não é bom isso em comparação de modelos não é bom bom é você ter um ajuste não significativo um valor não significativo que vai apontar para um ajuste ideal do seu modelo de novo o RMCA que é relacionado ao erro um valor ideal é menor do que 0.05 aceita-se um valor menor do que 0.08 menor ou igual do que 0.08 e novamente os autores deixam claro que a verificação dos ajustes ainda é meio problemática ele traz aqui algumas pesquisas eu vou trazer para vocês não são muitos slides mas eu quero narrar essas pesquisas porque eu acho que fica fica mais evidente a utilidade do modelo nominal então ele tem uma pesquisa de 1989 ele considerou as respostas um teste de 3866 examinando e um teste de compreensão de leitura de passagens textuais então ele lia uma passagem textual não sei se ele lia mas alguém lia uma passagem textual para os alunos e essas passagens elas tinham tamanhos variados poderia ser uma passagem com até 7 estrofes se não me engano 4, 3 e 8 e depois a pessoa tinha uma uma espécie de questão de múltipla escolha em que ela deveria marcar quantas estrofes tinha aquela passagem e lá tinham os itens por exemplo 7, 4, 3 e 8 o teta a do avaliado foi nomeado como proficiência de leitura e lembrando segue aquela curva monotônica crescente ele menciona que ele fez isso a partir do IRT Pro é um programa que ele desenvolveu junto com o CAI e também ele coloca o Multilog que ele também menciona no site dele então isso aqui é um exemplo que ele traz justamente em relação à aplicação do modelo nominal então ele tinha uma determinada passagem de texto essa passagem era lida pelos alunos e depois eles deveriam colocar quantas qual era o tamanho dessa passagem se tinha 7 se tinha 4 se tinha 3 ou se tinha 8 eram coisas diferentes eles acreditavam que esse modelo esse era um modelo por início não ordenado mas eles tinham uma espécie de briefing eles tinham um aspecto a priori que talvez essas categorias de respostas seriam ordenadas que não era bem assim totalmente não ordenado então eles fizeram uma comparação entre o modelo irrestrito que é o modelo nominal que no fim tinha 44 parâmetros e o modelo restrito o modelo ordenado com 21 parâmetros e utilizaram a estatística M2 e os resultados são interessantes então vamos lá o aluno lia uma determinada passagem depois ele tinha um item de múltipla escolha ele deveria preencher esse item as respostas nesse item de múltipla escolha não eram ordenadas é como se perguntar o seguinte você gosta de qual marca de telefone celular Apple, Samsung sei lá o que não é ordenado só que eles tinham também uma ideia que talvez esses itens essas categorias de respostas estavam sendo ordenadas mas eles não eles não construíram dessa forma então o que eles fizeram? eles fizeram uma comparação entre o modelo ordenado e o modelo não ordenado o modelo não ordenado que é o modelo nominal você não impõe restrição nenhuma aos parâmetros enquanto o modelo ordenado você impõe uma restrição claro um vem depois do dois depois por aí vai então eles fizeram essa comparação e aqui eles deixam uma tabela com justamente os resultados o goodness of fit então aqui nós temos o modelo nominal que é o modelo irrestrito aqui você não tem absolutamente nenhum parâmetro restringido e aqui nós temos o modelo ordinal que é o modelo restrito a gente já vai voltar para essa tabela mas prestem atenção nessa tabela nós temos algumas informações que normalmente os programas nos cospem essa informação ao fim em especial o critério de Akaik e o critério Bayesiano nós temos aqui a estatística M2 M² e o erro RMSA nós vamos voltar para essa tabela porque ele comenta o seguinte olha repara só ambos os modelos tem bons ajustes a razão de verossimilhança ou likelihood ratio test entre o modelo irrestrito que é o modelo nominal e o modelo restrito que é o modelo ordenado foi significante o G2 é justamente a estatística G² é justamente a estatística derivada da razão de verossimilhança e o valor foi significativo ou seja, nós iríamos ficar com o modelo irrestrito só que ele comenta o seguinte apesar disso as curvas entre os modelos não diferiram e cada ajuste apontou uma informação vamos dar uma olhada nisso com mais atenção então ele coloca aqui as curvas eu copiei e colei do livro aqui as curvas uma curva é a curva com traço sólido é o modelo ordenado e outra tracejado é o dotted que é o modelo nominal se vocês repararam de fato a maior parte dos dois modelos você tem um grande overlap você não consegue identificar qual o modelo nominal e qual o modelo ordenado então ele comenta de fato as duas as curvas de ambos os modelos as curvas de informação dos itens das categorias de todos os modelos meio que tem um overlap é muito difícil discriminar quem é quem e cada um dos ajustes deu uma informação diferente ou seja ele pegou uma bússola e uma hora a bússola apontava para um lado uma hora a bússola apontava para o outro então aqui o modelo nominal que é o modelo irrestrito você não impõe nenhuma restrição aos parâmetros pelo critério de acaic ele é melhor porque repara só o critério de acaic se o valor for baixo isso é bom então aqui nós temos o valor 46207 em comparação com o valor 46210 então pelo critério de acaic o modelo nominal é o melhor enquanto pelo critério de critério de o modelo restrito está melhor porque veja só novamente segue a mesma lógica então valores baixos são melhores então no modelo irrestrito ao modelo nominal esse output foi 46482 enquanto no modelo ordenado o modelo restrito foi 46342 esse modelo aqui está melhor os dois são os dois são considerados adequados em relação a estatística M2 lembrando um valor não significativo é o melhor valor possível e o erro aqui foi igual não é zero mas 0.000 muitos zeros antes de alguma coisa então de fato cada um dos ajustes está apontando para determinada direção no caso eles optaram pelo modelo graded o que me foi uma surpresa porque o capítulo é todo focado no modelo nominal mas eles optaram pelo modelo graded atribuindo essa escolha ao princípio da parcimônia no caso o princípio da parcimônia é justamente aqui nós temos vou retornar aqui só um segundo nós temos um modelo em que nós temos 44 parâmetros e um modelo com 21 parâmetros pelo princípio da parcimônia o melhor modelo é aquele que com menos parâmetros consegue alcançar o mesmo resultado então de fato pelo princípio da parcimônia o melhor modelo seria o modelo graded então eles aproveitam para mostrar que de fato tem uma grande convergência entre os modelos e para mim ficou um ensinamento que é importante testar modelos quando a gente faz análise baseada na teoria de resposta ao item mas me foi uma surpresa porque eu achei que eles iam ter como predileção o modelo nominal ainda mais pelo capítulo ser pautado nesse modelo ele dá um outro exemplo o modelo de resposta nominal também pode ser utilizado para criar a ordenação de itens que não possuem a priori então ele pega esse exemplo um exemplo muito recente um exemplo de 2012 a não ser que esse vídeo continue na internet até 2070 eu já vou estar morto e a pessoa fala nossa que coisa velha mas é um exemplo recente para quem está em 2017 e a ideia é o seguinte tem um teste chamado teste de julgamento situacional em que você descreve situações diárias que podem ocorrer com todos nós em ambientes de trabalho por exemplo me lembrou muito uma pesquisa que a gente está fazendo mas você descreve situações que podem ocorrer no dia a dia e você pergunta o que a pessoa faria naquela situação esse é chamado de teste de julgamento situacional e a pessoa tem aqui algumas opções de resposta e de fato não tem uma ordenação por isso ou seja não tem uma resposta certa nem errada e não tem um contínuo como por exemplo uma escala de depressão uma escala de atitude uma escala que mede a ansiedade então vamos lá o exemplo que ele coloca é justamente o seguinte imagina que você trabalha numa empresa você sabe que alguns insumos eles devem ser transferidos de um canto para o outro mas não tem o equipamento então você sabe que determinada televisão ar condicionado sofá deve ser transferido de um canto para o outro por exemplo de uma sala para a outra mas você não tem disponível o equipamento para fazer essa transferência e aí aí você tem as seguintes opções eu tenho transferir por conta própria opção A própria opção A opção B espero que o equipamento chegue para fazer o que deve ser feito opção C peço ajuda a um colega de trabalho ou opção D deixo um recado falando que a mudança deve ser feita no dia seguinte a pessoa pode marcar qualquer uma dessas respostas e de fato parece que não tem nenhuma ordenação por detrás disso até que você aplica o modelo nominal e você vê que de fato tem uma determinada ordenação por detrás disso aí aqui volta o S lembra daquele S? aquele símbolo especial que nós utilizaremos nos modelos nominais para saber qual é a ordenação da resposta que no pacote a gente vai ver por AK então justamente ele viu que essa resposta ela seguiu a seguinte ordem A depois C depois D depois B vamos ler de novo A então eu tento transferir por conta própria depois C peço ajuda a um colega de trabalho depois D deixo um recado falando que a mudança deve ser feita no dia seguinte eu faço isso ou B espero que o equipamento chegue agora depois que o cara me deu a resposta parece que faz sentido então de fato no modelo nominal ele encontrou qual é a ordenação de resposta desse teste de julgamento situacional o que é muito bacana porque eventualmente nós iremos fazer alguma pesquisa em que você não tem de fato uma ordenação de resposta me lembrou muito exames de personalidade mas normalmente nós temos uma escala ali que a gente tem um contínuo ali que a pessoa marca de 1 a 7 bom eu vou trazer um dado meu inclusive eu vou deixar disponível esses slides para vocês e vocês vão simplesmente vir aqui e clicar vocês vão ver que vai ter uma base e vai ter toda a sintaxe que eu criei ainda há pouquinho para que a gente possa reproduzir essas análises então eu vou contar um pouco dessa história nós ganhamos um patrocínio aqui pela PUC para realizar uma pesquisa de validação de instrumentos isso foi feito em 2015 e de fato o resultado dessa pesquisa tinha um determinado sigilo por conta do patrocínio que nós tínhamos ganho foi um patrocínio de uma empresa de seguradora chamada MAFRE e agora não tem mais já expirou então eu trouxe para vocês esses resultados alguns dados e de cara já mostro para vocês que isso não é um modelo nominal mas vai ser utilizado como exemplo então vamos lá nós temos um questionário um questionário que avalia a dependência à internet é um questionário que já é bastante que era na época bastante utilizado na Espanha e nós fizemos todos aqueles passos relacionados à retrotradução então nós pegamos um instrumento na versão original uma pessoa que tinha pleno domínio de espanhol versou para português depois isso foi retrotraduzido novamente para espanhol depois isso foi comparado com a versão original e depois nós tivemos uma versão em português com sotaque brasileiro nós fizemos isso e nós temos esse questionário chamado Série que é um questionário de experiências relacionadas com a internet nós já estamos vendo que esse é um questionário ou seja um instrumento cujas categorias de respostas são ordenadas a pessoa pode marcar desde quase nunca até quase sempre mas talvez ele nos sirva para que a gente ainda mais por eu ter esses dados e não ter lembrado de nenhuma pesquisa que eu tenha feito sem nenhuma ordenação nas respostas para que a gente consiga depois até mesmo reproduzir esses resultados com outras coisas lembrando que no pacote que eu vou mostrar para vocês eu utilizei o pacote MIRTE que é um excelente pacote para a gente realizar análise da teoria de resposta ao item permite uma diversidade enorme de modelos e também é MIRTE porque o Mzinho significa multidimensional então ele lida muito bem com escalas que não são apenas unidimensionais mas sim multidimensionais esse cara que desenvolveu o Phil Schaumers para mim é um gênio é uma pessoa extremamente ativa e muito solista eu já tive algumas dúvidas em relação ao pacote dele e ele foi muito solista em responder e se não me engano o Danilo também ele fez uma correção e ele implementou ou apontou um erro e ele implementou em uma das versões de atualização do pacote dele e muito bacana porque o R é um programa gratuito a comunidade relacionada ao R é muito ampla é muito extensa e como vocês podem ver eu falei diretamente com o autor desse pacote o que seria muito difícil falar com o Likai que é o autor do IRT Pro mas com o Phil Schaumers eu já consegui lembrando que o pacote ele vai nos dar o indicador A1 que é a discriminação geral não é a ideia e depois AKs a gente vai ver AK0 AK1 AK2 que não é de fato o que nós entendemos por discriminação mas sim a ordenação funciona muito como o S enquanto o D não é bem dificuldade mas a probabilidade do item ser endossado então nós temos aqui esse instrumento o termo escala é um termo esquisito porque serve tanto para você falar o formato de resposta quanto para o instrumento no geral mas nós temos aqui esse instrumento nós temos aqui a sintaxe que eu utilizei então vocês podem ver que eu busquei o pacote MIRT busquei o GGPLOT fiz algumas rotações então eu criei um modelo eu já tinha um modelo então eu rodei o modelo eu verifiquei o modelo e vamos lá não é? nós temos então a curva de todos os itens essas curvas são curvas das categorias dos itens e nós estamos vendo algumas coisas que são primeiro são meio que lógicas não é? mesmo sabendo que o modelo o modelo nominal vai entender que não tem uma ordenação por detrás é muito esperado que o P4 que é o quase sempre ele apareça com maior probabilidade aquelas pessoas que tem maior dependência internet nosso traço latente é dependência internet enquanto o P1 que é o quase nunca vai aparecer com maior probabilidade ou seja naquelas pessoas que não tem ou que tem muito baixa dependência internet então fica muito claro que na maior parte das vezes nós temos esse item esse item não, perdão desculpa a categoria P4 que é o quase sempre que está plotado aqui com a curva vermelha ao lado direito enquanto o P1 ao lado esquerdo ou seja se a pessoa tem uma alta dependência internet ela tem uma chance maior de marcar o quase sempre e se a pessoa tem uma baixíssima dependência internet ela tem uma maior probabilidade de marcar a primeira categoria que é o quase nunca isso se repete aqui aqui até que em um determinado momento eu falei opa deu errado não é porque de fato no item 7 eu esperava que a curva vermelha ou seja essa reta que é uma curva vermelha ela estivesse lá no topo ou seja mais à direita ela até está mais à direita mas as pessoas que tem a maior quantidade dessa desse contínuo aqui de traço latente ou seja as pessoas que tem maior dependência internet aqui teta igual a 4 lembrando que o teta ela segue a mesma lógica de uma normal padrão não é média zero desvio igual a 1 então as pessoas que tem a maior dependência internet não marcaram quase sempre eles marcaram a categoria 3 vamos ver a categoria 3 muitas vezes opa parece que não foi ordenado então de fato o item 7 aqui foi um item que as respostas desses participantes me foram um pouquinho confusa não é vamos ver o item 7 é justamente esse você fica com raiva pontinho pontinho vamos ler direitinho aqui o item 7 você fica com raiva ou fica irritado quando alguém te incomoda enquanto está na internet esse item aqui de fato a categoria a maior probabilidade de marcação de uma categoria foi a categoria 3 aquelas pessoas que tem maior dependência internet então isso aqui foi estranho para mim e depois nós temos aqui o item 1 o item 1 é com que frequência você faz novos amigos online inclusive nós criamos uma versão abreviada uma versão mais curta dessa escala em que esse item ele simplesmente sai e a gente não perde nenhuma informação da escala na verdade a gente ganha porque não é uma escala que mede esse item não está medindo é só ler que a gente vai conseguir entender esse item não está medindo dependência internet parece até muito pelo contrário talvez alguma coisa salutar uma coisa boa que as pessoas fazem na internet que é novos amigos online então esse item aqui como vocês podem ver além de ser pouquíssimo informativo é um item que a categoria 4 não é aquela categoria que nós esperávamos estar plotada com uma curva monotônica ascendente aqui mais à direita não está então de fato esse item aqui é um item muito pouco informativo e eu não sei se vocês sabem provavelmente vocês sabem existe uma existe um quase um overlap tem uma diferença teórica conceitual muito grande entre análise fatorial e teoria de resposta ao item se você ler um livro de análise fatorial e depois um livro de teoria de resposta ao item você fala são duas coisas completamente diferentes uma coisa é uma coisa e outra coisa e outra coisa me faltou exemplo eu acabei utilizando esse mesmo só que não é bem assim que acontece nós sabemos na análise de dados que teoria de resposta ao item e análise fatorial elas quase sempre chegam a resultados muito similares o próprio pacote ele consegue plotar pra gente qual seria os lambdas ou seja a carga fatorial de cada item a partir dessa mesma rotação que nós fazemos a partir desse mesmo modelo criado pela teoria de resposta ao item então foi exatamente isso que eu fiz depois vocês podem retornar e vocês veem lá a sintaxe o item 1 como a gente pode ver que aquele item que estava muito ruim naquelas curvas características nós podemos ver que a carga fatorial desse item então aqui nós temos um plot em que nós temos os 10 itens da escala e os determinados pontos relacionados ao eixo y que é a carga fatorial então aqui no eixo de x ou abscissos nós temos os 10 itens e nas ordenadas o eixo y nós temos as cargas fatoriais um item pode ter uma carga fatorial 0 mas ia ser quase que impossível ou 1 isso seria quase que impossível o que de fato nós queremos é um item que ele consiga ultrapassar algum certo critério de corte pras cargas fatoriais tem diversas recomendações eu costumo utilizar .3 alguns autores falam .32 por conta da explicação da variança outros falam .4 mas de fato menor do que .2 não dá então esse item aqui é um item ruim é um item que se ele for suprimido de uma próxima versão dessa escala será mais interessante e o que eu fiz agora eu criei justamente um modelo graded ou seja vocês já estão entendendo o que eu vou fazer eu tenho um modelo irrestrito que é um modelo nominal e um modelo restrito que é um modelo ordenado modelo graded então aqui eu novamente estou puxando pelo pacote eu tenho aqui a minha base de dados eu tenho aqui a quantidade de dimensões lembrando que o pacote do Chalmers lida muito bem com itens multidimensionais com escalas multidimensionais e aqui eu tenho o item type que não precisa colocar item type basta você colocar qual é o modelo que você deseja aqui eu tenho o modelo graded ou seja nesse modelo de fato eu estou partindo com uma construção a priori que esses itens as categorias de resposta elas são ordenadas ou seja esses itens eles são ordenados em relação àquilo que ele está sendo medido agora sim fez mais sentido agora nós vemos que parece que corrigiu aquilo que nós tínhamos visto corrigiu não porque a gente não pode falar que está certo e errado nesse sentido são dois modelos os resultados são diferentes mas agora para mim e para os outros pesquisadores fez mais sentido agora as categorias estão ordenadas naquele item 7 que aí você fica com raiva ou irritado se não me engano quando alguém te incomoda enquanto está na internet e novamente apesar do item 1 ter alterado um pouquinho as suas curvas características ele continua muito ruim ele continua muito pouco informativo aquilo que nós estávamos querendo medir à época novamente o item 1 atenção as ordenadas a escala das ordenadas foi alterada naquela primeira plotagem começava com ponto 2 se não me engano agora ponto 3 então a escala alterou mas o item 1 continua abaixo daquele ponto de corte que nós esperávamos para manter esse item no instrumento em uma versão futura além disso a gente pode ver que eu comparei esses dois modelos eu fiz uma nova entre esses dois modelos e também eu pedi uma comparação fazendo um bootstrap e aqui nós temos justamente os resultados nós temos o resultado o primeiro modelo que é o modelo em verde é o modelo nominal e o segundo modelo o modelo em roxo o modelo graded aqui nós temos o critério de Akaik o modelo graded foi menor do que o nominal lembrando como menor o critério de Akaik melhor é o modelo e depois o critério Schwartz o critério Bayesiano novamente o modelo graded foi menor do que o modelo nominal novamente quanto menor nos critérios de informação melhor e finalmente nós temos a nossa A nova em que essas informações nós acabamos de ver mas aqui o P foi não significativo ou seja nós ficamos com o modelo graded um modelo que foi o que nós tínhamos escolhido à época que ele é o mais indicado para essa escala que de fato por definição teórica ela é ordenada e quem gosta de R pode trabalhar com Shine nós falamos isso logo no primeiro encontro e pelo próprio Shine você consegue entender como essas coisas funcionam quando você digitar aquele comando no R você vai ter uma janela como essa e você vai poder escolher dentro das opções o modelo que você deseja verificar e você vai conseguir ter rapidamente um plot das curvas de cada um desses itens então fica fácil de você entender qual é a vantagem de um modelo e qual é a vantagem de outro modelo aqui tem toda a sintaxe que eu utilizei caso vocês queiram utilizar também tem toda a sintaxe lembrando que a base de dados está disponível nesses slides que ficaram para todos vocês e finalmente o autor deixa uma conclusão muito breve muito abreviada que ele fala que desde a introdução desse modelo em 1972 por Boc o modelo de resposta nominal tem sido majoritariamente utilizado na TRI unidimensional ainda estão em aberto questões ainda estão em abertas questões relacionadas às restrições necessárias para modelos multidimensionais foi o que nós vimos e isso já é muito mais recente eu espero que a aula tenha ficado a aula não desculpa eu espero que esse encontro tenha deixado claro a importância do modelo nominal tenha visto as contribuições que ele apresenta e que vocês tenham tido insights de como utilizar esse modelo na prática de vocês e mesmo que vocês não tenham esses insights nesse momento a base de dados e a sintaxe estão disponíveis para que vocês possam chegar às mesmas conclusões e aos mesmos indicadores que eu cheguei considerando aquela base de dados daquele instrumento novamente é um prazer estar aqui com vocês e lembrando que os nossos sites a nova que é meu e Cogmetrics que é compartilhado por muitas pessoas eu espero que vocês encontrem nesses sites também um bom refúgio de informações em relação à psicometria vou acabar aqui o nosso vídeo e vou abrir para perguntas tá bom? tá bom? Obrigado.